Olá, amigos e amigas, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Amigo de Penas e hoje nós vamos falar sobre o projeto de lei que quer acabar com as aves domésticas. O deputado federal Nilton Tato, que eu não conhecia, mas que já não gosto, Um Belo Dia teve uma excelente ideia, que é incluir uma frase na Lei de Proteção à Fauna de 1967 e essa frase é a seguinte A criação, manutenção ou guarda doméstica de parceriformes de qualquer espécie, nativas ou exóticas, silvestres ou domésticas, em gaiolas, viveiros ou equivalente, é proibida. Esta lei entra em vigor 180 dias após a sua publicação. Ele fala mais especificamente em parceriformes, que são aves de bico reto, mas prestem atenção, esse é um passo, é um centímetro da proibição de criação de qualquer tipo de ave em ambiente doméstico. Uma vez que seja aprovada uma lei dessa e que as coisas se organizem, para aprovar uma lei que proíba todas as aves domésticas é um pulo, é muito mais fácil. Então, está comendo pelas beiradas e isso hoje não está atingindo a gente diretamente, mas vai atingir e eu vou explicar porquê. No texto dele, quem quiser ler, eu vou deixar o link aqui embaixo, ele fala sobre os humanos utilizarem os animais para atender suas necessidades, ele fala sobre bem-estar animal, sobre maus-tratos, os animais ficarem em pequenos lugares, tráfico de animais, então assim, ele toca em assuntos que tocam o coração da gente para tentar convencer a gente de que a ideia dele é boa, mas a ideia dele é péssima, tá? E principalmente por causa do resultado de uma proibição dessa e em 180 dias entra em vigor, ou seja, seis meses. É claro que todas essas questões que ele cita no texto são relevantes. A gente tem que repensar essa questão dos animais serem tratados para atender necessidades humanas, a gente tem que pensar no bem-estar animal, a gente tem que pensar na questão do tráfico e dos animais, às vezes, ficarem em locais que eles não conseguem se mover. Mas tudo tem que ser pensado, tudo tem que ser feito de maneira pensada, né? E não cuspida, como foi o caso. O que mais me irrita nessa proposta não é o fato dele querer proibir aves em gaiola, dele querer mudar o sistema, né? Porque assim, cada um tem sua opinião, eu não vou discutir com relação a isso, tá? Mas é o fato dele criar de uma maneira irresponsável, tentar empurrar de uma maneira irresponsável um projeto de lei que vai gerar consequências bizarras para uma série de pessoas, uma série de setores. Dentre eles, eu vou explicar rapidinho para vocês o que vai acontecer. Digamos que a lei seja aprovada lá na Câmara dos Deputados, vá para o Senado, seja aprovada, vá para o presidente, o presidente assine e a lei entre em vigor. Em 180 dias, todos os fabricantes de gaiolas têm que fechar as suas portas, demitir todo mundo e procurar uma nova atividade para fazer. Todos os fabricantes de acessórios têm que fechar as suas portas, demitir todos os funcionários e procurar uma outra atividade para fazer. Quando eu falo acessório, eu estou me referindo a poleiro, pote de comida, brinquedos, suplementos, osso de ciba, etc, etc, etc. Tá? São dezenas, centenas de produtos voltados para aves que não tem mais sentido serem fabricados se a gente não pode mais ter ave em casa, tá? Então, toda essa galera está na rua e vai procurar uma nova atividade para fazer. Significa que todas as empresas de ração têm que fechar as suas portas, demitir todos os seus funcionários e avisar para os seus fornecedores, que fornecem toneladas de insumos para criar essa ração, que eles não vão mais comprar. Toda aquela plantação do ano todo é lixo, porque dali a seis meses não tem mais sentido produzir ração. Todas as aves não vão estar mais em ambiente doméstico. Então, todo mundo vai para o olho da rua e todo mundo se vire. E aí você cria uma crise também ali no setor que produz, que planta na plantação. Isso significa que todos os criadores e todas as pessoas que dependem na criação de aves, tá? E no Brasil nós estamos falando de mais de 300 mil criadores registrados, só de parceiro e formes, tá? Ainda não estamos falando de calopsítase e animais de bico torto, aves de bico torto. Todos esses criadores e suas famílias simplesmente têm que procurar uma nova atividade em seis meses, tá? Poxa, mas meu bisavô criava aves, meu avô criou, meu pai criou e eu herdei aquela criação e eu crio há 50 anos. Se vira, tá? Porque a proposta só diz que você está proibido. Ela não diz o que você vai fazer com todo esse conhecimento, todo esse tempo que você investiu. Ela não diz, não diz nada. Ela só diz para você se virar em seis meses, porque você fez 50 anos da sua vida, você joga no lixo e você aprende a fazer uma coisa nova, tá? Com 50, 60 anos de idade, porque é muito fácil no Brasil, nessa idade, né? Para você arrumar uma nova profissão. E por último e não menos importante, 3 milhões de aves que são registradas por esses criadores serão simplesmente sacrificadas. Mas, Felipe, como assim? Como assim? Ué, é consequência de um projeto mal pensado. Se você diz que em seis meses todos os criadores têm que parar de ter aves em gaiolas e viveiros, e você sabe, ou pelo menos deveria saber, porque quem cria um projeto de lei desse tem que pelo menos estudar um pouquinho, você sabe muito bem que essas aves não podem ser soltas na natureza, que elas causam desequilíbrio ecológico, elas levam doenças para a natureza e elas vão morrer porque elas não sabem se alimentar sozinhas, né? Na natureza, elas estão acostumadas a comer um pote de comida e não vão ter a excelente ideia de arrumar alimento no meio da floresta. Então, todas não têm destino. Se não têm destino, todas serão sacrificadas. Se eu tenho uma ave, não tenho o que fazer com ela, daqui a seis meses eu vou ser ilegal se eu tiver essa ave, né? Você está praticamente me dizendo que eu tenho que me livrar dessa ave de algum jeito. Então, provavelmente, dessas 3 milhões, quem ama os seus animais vai tentar o recurso mais razoável, que é soltar, que pelo menos ela tem uma chance. Então, você imagina 3 milhões de aves domésticas levando doenças e causando desequilíbrio em toda a fauna do Brasil. Excelente a sua ideia para alterar o projeto de proteção à fauna. Você está protegendo de uma maneira maravilhosa. Estamos orgulhosos de você, deputado. Então, olha que maravilhoso esse projeto de lei, tá? Que parece que, na verdade, ele foi criado no jardim de infância. Eu não sei se foi o filho, se foi o neto, o deputado que deu essa ideia, mas eu acho que ele foi criado no jardim de infância, uma criança de 4, 5 anos que não pensa nas consequências, né? E aí, assim, quando eu li, eu fiquei extremamente irritado porque, assim, não é pouca grana que a gente paga de imposto para pagar o salário dessa galera para fazer esse tipo de absurdo, entendeu? Para cometer esse tipo de gafe, tá? É um mínimo... é um Google, tá? Um Google que você vai ver como isso é absurdo. É uma conversa com o veterinário, uma conversa com o criador para tentar chegar a um consenso. Mas não, quer aparecer, eu quero o bem das oves, o bem das 3 milhões, você não está pensando, né? Que vão morrer ou que vão ficar na natureza e vão dizimar outras milhões de espécies. Você não está pensando. Mas, enfim, eu poderia ficar aqui uma hora falando e criticando essa porcaria desse projeto de lei, mas eu vou poupar vocês disso, tá? O que eu vou pedir é para que vocês votem no discordo totalmente e convidem as pessoas a votar também. E expliquem o porquê. Porque a notícia, né, o título parece muito atraente. Projeto de lei quer acabar com a criação de aves em gaiolas e viveiros. E aí muita gente... é um tema que, tipo assim, pega no coração de muita gente, né? Ai, que maravilhoso! As aves vão poder voar livres pelo céu. Só que ninguém entra para ler o projeto, né? E que não é um projeto, é uma frase. Então, expliquem para as pessoas que a gente... Esse projeto não fala de projeto. Ele fala de uma frase que vai destruir vários setores da economia e que vai dizimar várias espécies de aves que estão domésticas ou da natureza, caso essa galera solte, tá bom? Então eu vou deixar o link aqui embaixo. Não esquece de votar. Curte o vídeo se você gostou. Se não gostou, curte também, tá? Espalhe esse vídeo, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que você conhece, quantas vezes forem necessárias até a gente acabar com essa palhaçada porque, pasmem, a proposta, ela está seguindo. Ela não foi recusada de cara, não, tá? Ela está seguindo. E se a gente não fizer nada, é capaz dela até chegar no presidente e desse desastre acontecer. E quem sabe ano que vem a gente não poder nem mais ter ave em casa e essas aves todas terem um destino aí cruel graças a um projeto mal pensado, tá bom? Muito obrigado mais uma vez e até a próxima. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma